Nós temos falado muitas vezes aqui no JR23, de maneira até insistente, né, porque realmente é algo que chama a atenção. Porque a dengue, na verdade, gente, é uma doença que todos nós sabemos como fazer para evitar. O Brasil já tem vacina em fase final de testes, que é algo que vem para ajudar também, mas a prevenção é não deixar a água parada. Tivemos aí aumento de casos, aumento de mortes, não só em Franca, mas no Brasil também. E é claro que fica aqui, mais uma vez, esse alerta. Lembrando que nós tivemos aí, durante os últimos dias, a comemoração do Dia de Combate à Dengue no Brasil. E é claro que as campanhas estão sendo intensificadas, mas a melhor campanha é você falar com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu filho, né, se não mora junto e orientar, conversar em relação ao cuidado contra a Dengue. Principalmente agora que está chegando o verão e tem aí aquela associação. Calor e chuva aumenta ainda mais os casos de Dengue. Vamos à reportagem. O Aedes aegypti transmite doenças graves que podem levar à morte e o combate ao mosquito depende da colaboração de todos. Este ano, o Ministério da Saúde lançou peças publicitárias de TV, rádio e internet com os cuidados que todo mundo deve ter. Evitar água parada em pneus, garrafas velhas e vasos de plantas. Manter a caixa d'água fechada, vedar poços e cisternas e fazer o descarte correto do lixo. Dedicar alguns minutos por semana para verificar a casa e o quintal já é o suficiente e pode fazer a diferença. Só este ano a Dengue matou mais de 900 pessoas e a chikungunya fez pelo menos 82 vítimas. Pois é, faça a sua parte também. Pois é, faça a sua parte também.